Ashwini Ayurveda, bem-vindo a mais um curso de capacitação com Tiago. Namastê! Norveda, a principal, digamos assim, personalidade que tem ali é o Agni. E isso é muito importante, porque naquele período existia um entendimento muito efetivo de que as esferas sutis, vamos chamar assim, celestiais, elas alimentavam as esferas mais densas, vamos chamar de terrenos, com energia vital. E a forma da pessoa que estava recebendo essa energia, de alguma maneira, recomunicar, recomunicar não é uma palavra certa, é reintegrar esse processo, era através de um elevador muito potente chamado Agni. Então, o elemento do Agni é o capaz de transformar o sutil no denso, e o denso no sutil. Daí a importância dos Yagyas na cultura védica, que é, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, traduzido como cerimônias do sacrifício, e é uma palavra péssima. Pelo menos a condensação que tem em português é muito pejorativa para isso. Coisa que o Yagya não tem nada de pejorativo. Então, existe essa importância da conexão entre a esfera densa, a esfera sutil e a esfera densa. E dentro desse processo, existe um governante, existe um regente, esse regente se chama Indra. Ele rege o equilíbrio na esfera densa de dois princípios importantes, Agni e Soma. Por isso que Hatha Yoga é você ter o equilíbrio entre o princípio H e o princípio Ta, que significa, entre outras coisas, Surya e Chandra, Sol e Lua em português. Então, a ideia principal é que, no mundo denso, existem dois princípios fundamentais de organização do fluxo da energia, Yin e Yang, que você poderia chamar, ou Agni e Soma, ou Surya e Chandra. Então, Agni e Soma são princípios etéricos em relação ao que vai se manifestar cosmologicamente com o Surya e Chandra. Então, antes de existir o Sol e a Lua, existia Agni e Soma. O que significa? Quando o Universo é criado, existem os regentes do processo de criação da criatura, do criado. E isso é chamado de Agni e Soma. E isso é regido por Indra. Ok? Então, dentro do período védico, existem... Não existem só três, existe um monte. Mas porque a gente está falando aqui de Ayurveda, a gente vai chegar no Vata Pitikafo, no final da história. E a gente está vendo desde o período védico, com Indra, Agni e Soma. Depois disso, a mente humana vai ficando cada vez mais densa, conforme a compação das iúdas. E esse princípio sutil de Agni e Soma vai sendo traduzido como Surya e Chandra, como Sol e Lua. Se a pessoa já não tem mais a conexão, digamos, ultra-sutil com Agni e Soma, que é um negócio muito metafísico, muito eólico, poderíamos chamar meio que esotérico. Pelo menos ela consegue enxergar o Sol, ela consegue enxergar a Lua. E ela consegue, digamos assim, ver essa história. Ok? Então, nesse sentido, a gente começa a ter o início da manifestação da palavra Prana, como uma coisa muito importante. E, no geral, a gente vai ter a ideia de que Indra, que vai ser Prana, governa Surya e Chandra. Se vocês forem ver, esquematicamente, Indra sempre está no centro. Surya está na direita, Chandra está na esquerda. A gente assiste uma série do Shiva Mahapuram, que, entre outras coisas, aparece lá o Indra. E o Indra, a gente não entende muito assim, por que o Lua é o rei dos deuses? Ah, é porque ele tem muitos olhos, ah, porque isso, aquilo, não sei o quê. Ah, porque ele governa o trovão, etc. O trovão é uma manifestação do conceito de Prana. Porque onde aquelas pessoas viviam, tinha muito trovão. E era um lugar muito cheio de montanhas. E aquilo era a coisa mais potente que uma pessoa podia ver na natureza. Não tinha nada mais fantástico do que um trovão explodindo na tua cabeça. Se vocês têm experiência disso, mas morando lá no Batuba hoje em dia, quando o bicho pega, cara, e começa a cair raio, cair raio, cair raio, a gente até hoje, sei lá, dois mil e tantos, calendário cristão, fica meio, então assim, bem, tomara que eu não caia nem aqui. Mas é, digamos, muito potente. E a ideia é que, depois de um tempo, esse elemento de Indra, governando Agni e Sono, começa... Aí eu não vou entrar muito na parte esotérica, porque é um papo mais viajandão. Depois a gente chega lá algum dia. Mas vamos focar no Indra, Suri e Chandra. Como sendo esse princípio que rege a direita, e aí tem a indicação da Narina do Yoga, a Narina Solar, e à esquerda, a Narina Lunar. Ok? Então, na cultura védica vem de graça. Se o Indra está sentado no centro, é porque ele governa o Sushumna. Se o Sushumna está sentado na direita, é porque ele governa, aí às vezes eu confundo isso. Se eu errar, seja minha vida. Mas eu acho que é o Idala, que é o Kendi. E o Chandra vai governar o Fresco, o Lunar, que eu acho que é o Píngulo. Isso eu nunca gravo, algum dia gravo. Mas tudo bem. Se for o contrário, é o contrário. E aí, a ideia principal é, o Surya, ele aquece, ele traz a vida, ele traz transformação. O Chandra refresca, ele mantém a vida, ele nutre a vida. Então, esse princípio, ele precisa ser coordenado, essa balança do Surya e do Chandra, ele precisa ser coordenado por um outro alguém, que é o Indra. Então, essa é uma visão muito importante da cultura védica, que o Yin, Yang e o Yen não se autorregulam. Existe um regulador do Surya e do Chandra. Ok? E na cultura védica, a gente vai dar muita importância a cuidar do Vata, que é quem regula o Pitta e o Kappa. Ok? Porque desde lá, de antes da criação, no sentido como a gente consegue enxergar o Big Bang, etc. Esse negócio já funciona a partir dessa tríade. E quando o Yin se manifestou no Cosmo, o Yin se manifestou a partir dessa tríade. E quando o Yin se manifestou no teu corpo, na fisiologia orgânica, o Yin se manifestou a partir dessa tríade. Ele tem hierarquia, ele tem complementaridade. Ok? Indra sempre vai reger Vata, sempre vai reger os outros. Porque Yin não é exatamente a ação em si, ele é a governança da ação. Ele é o rei e não o primeiro-ministro. Entendam mais ou menos dessa forma. Então a ideia é que existe, e isso é muito importante, hein? Existe um princípio quente. A gente vai falar dos atributos daqui a pouco. E a gente vai ter a coluna do Surya com 10 atributos. E a gente vai ter a coluna do Chandra com 10 atributos. Se vocês pegarem bem esse princípio que um esquenta e o outro esfria, a gente vai desenvolver todos os 10 pares de atributos. E tudo aquilo que você tem que gravar na tua aula de 10 atributos do Ayurveda, você vai ver como aquilo é extremamente belo, de ter uma organização da coluna Surya e da coluna Chandra. E aí tudo na tua vida você vai poder enxergar a partir dessa polaridade. Ele esquenta ou esfria, aí vai ver, ele seca ou não sei o que, etc. Daqui a pouco a gente chega nos 10 pares de atributos. Mas o ponto todo é que esses 10 pares de atributos, que fundamentam toda a prática do Ayurveda, vem da observação dessas duas polaridades, de Surya e de Chandra, como particular. De que a gente não enxerga isso como uma estrutura autorreguladora. A gente estuda essa estrutura como um princípio de manifestação onde outra estrutura está ativando e desativando deles. Por isso que Indra é rei de Surya e de Chandra. Por isso que Vata é o governante de Pitta e Kha. Então, quando a gente for chegar no Ayurveda, e a gente já vai chegar daqui a pouco, a gente vai ter um cuidado muito grande com o nosso Indra do Ayurveda, que é o Vata. E a gente sempre vai olhar o nosso Surya e Chandra, o Espírito e o Kha, a partir do Vata. Não existe nada no Ayurveda que dá errado, sem o Vata ter dado errado. Anota essa parte aí. Não existe nada do Ayurveda que deu errado, sem o Vata ter dado errado. Da mesma forma que não existe nada na natureza, que não deu errado, sem o Indra, sem o Prana ter desgovernado. Seja na mudança das estações, seja na forma como for. Ok? Então, a ideia é que depois, depois, quando a gente chegar nos Panchamahabutas, a gente vai integrar esses três num contexto. e aí vai aparecer o, entre aspas, espaço, a caixa, vai aparecer o Prutvi. E esses três, eles juntos vão formar a base do que vai ser o Vata Petiká. Só que quando a gente entende as coisas a partir dessa perspectiva cosmológica, a gente vai fazendo sentido, a gente não é um monte de informação sendo jogada em cima da cabeça, não sei o que, etc. Tudo tem um propósito ali, tudo tem uma clareza muito bem definida dentro da cultura verde. E, primeiro, o número um da cultura védica. É o Om, ou qualquer coisa que você queira chamar. Ok? Nesse sentido, ele é o Prana. Se você quer associar numa conversa como a gente está falando, se você vai falar só de uma coisa, você fala só de Prana. Do um, se faz o dois, que é o Suryuchandra. Então, o dois, ele sempre carrega a semente do um. Ele tem inato dentro dele, que para o dois existir, um teve que ter existido. Ok? Aí, do dois, a gente vai conseguir trazer desses dois, a gente vai chacoalhar eles, em um certo sentido, e vai transformar em três. Em Vata, Pita e Kafa. Ok? Que ainda não vai ser exatamente Vata, Pita e Kafa bem definido, mas vai ser Vaio, Chandra e Surya. Aí, desses três, vamos chacoalhar por enquanto, vamos jogar para o cinco, porque o quatro, por enquanto, não tem a ver com a história, que é os Panchamahabutas. Então, a cultura verde, que ela vai desenvolvendo os princípios ontológicos dela de uma forma muito natural. Sol, Lua e Prana. Quando você começa a enxergar o Sol nascendo, você começa a ter a estrela de noite, você observa o pulso da vida, você está seguindo o Ritu, porque isso tudo é, de alguma forma, uma manifestação do que a gente já conversou sobre o Ritu, que é essa história do ritmo, que é a forma como o Prana, o Indra, governa as coisas. Se o Prana se perde em termos de ritmo, o Surya e o Tiandra ficam muito instáveis. A nossa capacidade de regular o que é parte mais ativa do dia, o que é parte mais reconstrutiva do dia, fica perdido. E o Ayurveda dá muita importância às estações bem definidas. O Ayurveda dá muita importância à dança do Prana ao longo das estações, porque isso tem muito efeito no nosso corpo. quando a gente estiver vendo sobre os raças, sobre a influência dos raças em cada um, porque a gente tem seis raças e seis estações. Isso, vocês podem ter certeza. Quando aparecem dois números, eles são iguais. Você fala, qual é a relação que tem uma coisa e outra? Nunca vai aparecer o número três num canto e o número três num outro. E você não vai poder fazer uma conexão entre as duas coisas, porque, dada essa esfericidade do pensamento védico, isso é uma dica. sempre que você estiver lendo Mahabharata e aparecer, sei lá, tem cem filhos irmãos do Duryodhana. Aquele cem significa alguma coisa. Quando aparece setenta e dois mil nades, não é necessariamente que o cara contou aquilo. Às vezes, o cara está dando umas dicas. É sete isso, dois aquilo, três zeros aquilo. Então, o número na cultura védica, ele é informação consistente. Não é informação analítica, como é na cultura ocidental. Na cultura ocidental, um, dois, três, dez, ele é apenas um detalhe da história. Se você tem cinco braços, cinco membros, ou seis, para a visão ocidental, não tem a menor diferença. Mas, para a cultura védica, cada número é muito importante. Então, o número um é Prana. O número dois é Surya e Chandra. Ok? O número três vai virar Vaio, Chandra e Surya. O número cinco vai virar Pantiamarra Butas. O quatro, por enquanto, a gente pulou, que são os Pruchatas. Que não tem tanto a ver com o contexto, a gente precisa abrir todo um contexto do Pruchatas, para ver como é que uma coisa vai dar a outra. Ok? Está todo mundo vivo? Começamos a descer na corredeira? Estamos prontos? Bom. Informações sobre a próxima turma, cursosaiovê do arroba gmail.com. Até já!